Amigos, então nós vamos precisar de meia xícara de óleo, vamos precisar de pimenta do reino a gosto, vamos colocar também colorau a gosto, vamos acrescentar aqui o sal a gosto e 400 ml de suco de laranja. Pessoal, vocês podem colocar outros tipos de tempero também que vocês gostarem, vocês podem colocar. Aqui tem uma cebola, vamos colocar também meio pimentão e vamos colocar aqui alho. Esse alho aqui, pessoal, é uma pasta de alho, eu já ensinei como é que faz essa pasta de alho, entra aí no canal ou na descrição aqui desse vídeo, vai ter o link para vocês aprenderem a fazer essa pasta de alho, fica muito legal pessoal, muito saborosa mesmo, vocês vão gostar. Então depois que vocês colocaram todos esses ingredientes, vocês vão misturar um pouco, vocês podem até provar para ver se está bom de sal, já tem na bisteca, tem na linguiça, não tem uma quantidade de bisteca, uma quantidade de linguiça, é o tanto que der na forma, e você, essa quantidade de tempero, suco de laranja é suficiente, se você quiser aumentar mais, para colocar mais bisteca, vocês podem fazer. Então aqui tem a bisteca, eu coloco e melo dos dois lados. Olha só pessoal, é simples, não tem segredo. Aí nós vamos levar no forno uns 40 minutos, põe aí no forno aí na potência máxima, aqui é o forno elétrico, então eu coloquei 300 graus. E de 20 minutos, pessoal, vocês vão virar 10 ou 20, dependendo da potência do seu forno. Aqui deu 20 minutinhos, já virei aqui um pouco, colocando cheiro verde. Vocês podem colocar antes, eu gosto de colocar depois. Agora eu vou virar um pouquinho aqui. Pessoal, fica muito deliciosa mesmo. Olha só, saborosa. Então nós vamos deixar mais um pouco no forno. Olha só o resultado, uma delícia pessoal, fica muito boa mesmo. Vou cortar um pedaço para vocês verem como ficou molinha. Olha só, eita, muito suculenta. Deixa eu cortar aqui a linguiça também para vocês verem. Olha pessoal, pessoal, se vocês gostaram, curte aqui o nosso canal, dê um joinha, se inscreva, ativa o sininho para vocês receberem notificações aqui no nosso canal. Um forte abraço, valeu!